Jurei mentiras e sigo os passivos Passamos pecados Os ventos do norte não movem ruínos E o que me resta é só o sentido Minha vida, meus corpos, meus caros e meus topos Meu sangue latiu Minha alma cativa Rompi tratados e traí os ritos Quebrei a lança, lancei espaço Um trigo de sabato Um trigo de sabato E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus corpos, meus caminhos Meu sangue latiu Minha alma cativa Pensei nas crianças Minha vida, meus corpos, meus caros Pensei nas mulheres, rosas alteradas Pensei nas feridas como rosas salidas Mas não se esqueçam da rosa Da rosa de Hiroshima A rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida, infalidade A rosa com cirrose, a antirrosa, a rosa com cirrose A rosa com cirrose, a antirrosa, a tópica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada Minha vida, minha vida, minha vida Olha só, tem Щ ndrú Você passa simpatia, você passa ultimismo, passa linda, passa exaltação, passa amor, carinho, paixão. Eu tô doindo. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu quero que ele canta muito. Eu quero que ele canta muito. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu quero que ele canta muito. Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar que Deus sou meu Se eles pesam muito Eu já estou no céu Se eles são três carros Eu posso voar Mais louco é quem me diz Que não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar que Deus sou meu Já não sou o único Que com tua paz Mas louco é quem me diz Que não é feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou eu Caio Vice... 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 Vice...